O pica-pau em caça ao falcão. O esporte da palcoaria, caça com pássaros, começou na antiga China. Foi seguido depois pelos egípcios e romanos. Na Europa medieval, a palcoaria tornou-se verdadeiramente um esporte para os pássaros. Nenhuma caça fastidiosa se processava sem seu falcão, com a munheca presa por uma trela. Vendavam-lhe os olhos para conservá-lo calmo. Quando retiravam sua venda, sua visão estava aguçada e lhe permitia a rápida percepção da presa. Mas capturar falcões era trabalho difícil, pois faziam seus ninhos em picos altos de montanhas. Primitivos esportistas arriscavam suas vidas para capturar esses pássaros astutos. Os romanos também eram entusiastas. E os vikings também tentaram. Quando capturado, o falcão era facilmente treinado. Ah, uma peixe-a-flor. Atrás dele, Adolf. Oh, umhoca-paul. Atrás dele, Adolf. O que é isso? 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 O que é isso?